Na tarde dessa terça-feira, policiais civis de Ipanema deram cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor de um idoso de 69 anos. Suspeito de quê? Suspeito de abusar sexualmente. É, é. De quem? A vocês? A minha audiência não merece que não, é? Suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 2 anos, Lamoniê. Meu Deus. Idade do meu neto. A mãe da vítima procurou a delegacia e informou que a filha contou sobre os abusos, né? Contou para a mamãe sobre os abusos. Segundo a polícia civil, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e as investigações serão concluídas no prazo de 30 dias. Qual a idade do senhor aí? 69 anos? Eu vou tomar como parâmetro a idade da vítima aí? Gente, que os credos. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Uma criança de 2 anos, eu estou chamando de vítima. Criança de 2 anos? Porque eu sempre falo assim, a violência é tão descambada que está abaixando a idade dos autores e das vítimas, né? Mas eu falo isso no crime de homicídio. De 18 matando de 17, 17 matando de 15. Mas aí, um abuso sexual de uma pessoa de 69 anos cometido contra uma criança de 2? Mas eu posso chamar a criança de anjo. Não posso não, Jairão? Uma criança de 2 anos? Não é anjo não? Ah, eu não aguento isso não, ué. Mas a minha revolta, ela tem um limite. A minha revolta, ela tem um prazo. Daqui a pouco eu vou chamar outra matéria, aí eu vou até esquecer a revolta. É, é, é. Mas a pessoa que comete isso, os familiares da vítima tem que ter cabeça no lugar, viu? Ó, centrado, colocar o espírito lá no mais alto céu e pedir a graça de Deus. Porque se não, nosso Deus, cruz credo. Ó, gente, é um anjo de 2 anos? O que uma criança de 2 anos mereceu pra fazer um trem desse? Já chamou atenção lá a mania de uma criança de 2 anos? Quando tá pegando um copo? Tá lá, meu neto, vai completar 2 anos, dia 23 de fevereiro. Vai completar ainda. Mas é bem evoluído no diálogo, é bem evoluído no tamanho também. É bem grande, bem forte. Tá arrastando o negócio. Subiu um dia desse na cadeira, lá na cozinha. Subiu na cadeira, foi pegar uns pacotes de biscoitos, né? Eu tô distraído na sala. Henrique tá quietinho, o que aconteceu? Quando eu voltei, ó o Henrique lá em cima do banquinho aqui de plástico. Comendo biscoito, numa alegria. E o banquinho arrastando, ele tava na ponta assim, ó. Era cair e quebrar o queixo. Desce daí, Henrique. Não sabe o que que tá fazendo. Briguei com ele. Daqui a pouquinho tá lá no sofá me dando um beijo, um abraço. Agora briga com o adulto pra você ver o que ele faz com, sei lá, manier. Vira inimigo agora. Fazer isso com anjo, rapaz? Você vai me desculpar, onde você estiver assistindo o Balão Geral aí, 69 anos? Aí você vai me ver passando a rua lá, o rapaz falou mal de mim. É, sou eu mesmo. Tem até meu nome aí na vinheta, se quiser pegar. Aí o diretor fica lá. Fala pra ele não xingar não, Jairão. O diretor tem sobrinha na idade do neném aí, ó. Hum. Hum.